Música Saudações amigos, camaleão aqui E no vídeo de hoje galera, eu venho mostrar pra vocês essa caixinha aí Que eu mostrei no facebook, muita gente ficou curiosa Algumas pessoas acertaram Enfim, eu deixei lá pra eles adivinharem E acertaram realmente Essa caixinha aqui, pra quem não sabe É um lote Do, vamos dizer assim, o Kinder Ovo Do Pokémon lá no Japão Ele tá sendo vendido também no Pokémon Center E eu acabei encomendando uma pra mim também Achei interessante mostrando aqui no canal Enfim E vamos abrir, eu vou abrir Exatamente como o Kinder Ovo, ele vem com uma surpresa E relacionada ao Pokémon E é uma coleção, mas eu não sei se são 11 ou 12 Enfim, eu não sei também se vai dar pra completar Essa coleção só com essa caixa Talvez venha repetidos Mas a ideia é mostrar pra vocês, tá? Enquanto isso a gente já vai falando a respeito de algumas perguntas Que provavelmente eu sei que vocês devem ter Camaleão, onde você comprou? Bom gente, eu comprei no Ebay Eu já tô abrindo errado Tem um negocinho pra abrir aqui do lado E o Camaleão tava puxando por outro lado Eu comprei no Ebay essa caixa Eu paguei cerca, na época, que o dólar tava barato Porque agora o dólar tá muito caro Naquela época eu paguei... Deixa eu ver Acho que 90 dólares Um pouquinho menos, talvez 89 Mas o dólar tava baratinho E agora o dólar tá muito caro Muito mesmo Então não sei se compensa Comprar Então aqui vocês podem ver São... 8, 10 São 10 caixinhas E é igual o Kinder Ovo Vou tirar um aqui pra vocês verem Aqui ó Tá o Zernas Vivaldo Aqui um dos brindes Tem vários pokémonzinhos Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Porque o foco da câmera não é lá Essas coisas Mas tudo bem E aqui está Então vamos abrir um Eu deixei esse prato aqui do lado Pra mim colocando O chocolate Porque eu não vou comer agora, né Então vamos abrir E... Vamos ver Então aqui tá O chocolate Cara, eu gostava muito de Kinder Ovo Na minha época de criança, né Hoje em dia eu não ligo tanto não Mas naquela época eu gostava bastante E o que eu gostava demais também Era, ó Tá Tá se abrindo tudo aqui Eu gostava demais também Era do... Ah Do preço Porque naquela época era baratinho Então vamos ver aqui Quem que veio Olha, veio um Slowpoke Aqui deixa eu só mostrar Pra vocês... É, aqui é a coleção inteira Não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu vou mostrar rapidinho assim Show de bola E aí que tem um Slowpoke Que a gente tem que montar ele E até que é bonitinho, cara Tipo, essas coisas poderiam vir pro Brasil, né Mas só vem assim A chance disso chegar no Brasil Vai ser aquela coisa Tipo, o Pokémon voltar a ser Muito famoso aqui Do contrário Acho que isso é um pouquinho difícil Enfim, ó Muito show de bola, né Então a gente já tem o Slowpoke Que ficou muito legal Deixa eu deixar essa coisinha dentro da caixa Então vamos continuar aqui, pessoal Como vocês viram É igual o Kinder Ovo Não tem muita diferença O gosto também já é bem parecido E mais um ovinho Vamos lá Ele passou por um pouco de calor Então ele Provavelmente ele deu aquela meio que Não digo derretida Mas, ó Dá pra ver que ele Sofreu Até chegar no Brasil Então Mas ele não estragou Porque a validade dele Apesar do calor Tá aqui, ó Então só em 2015 vai vencer Mas como ele passou por esse processo de calor Ele acabou se danificando, né Ele não fica igualzinho o Kinder Ovo convencional Justamente porque ele Provavelmente ele passou por um processo de derreter e tudo mais E quem sabe Aqui no Brasil mesmo sabe Que tá calor pra caramba Então é natural Esse tipo de coisa acontecer Ó E ele vira meio que farelo Justamente pelo calor Mas não tem problema Eu como tudo Nem se for com a colher Então vamos ver Ahn Olha, acho que é o Ivalto É Aqui de novo o manualzinho E vamos montar Cara, esse aqui é meio complicado, hein Acho que aqui é aqui Esse aqui é aqui Esse aqui É aqui Esse aqui deve ser aqui atrás E esse aqui é aqui Eu vou colocar ele assim E aqui a gente tem o Ivalto O Ivalto, né Muito show de bola Vai ficar aqui com o Slowpoke Certo Então mais pra uma caixinha Tem muita caixinha Isso é muito demais Muita gente fala Ah, camarão Faz sorteio disso e tudo mais Gente, eu não posso fazer Aliás Fazer eu posso Mas eu não posso me responsabilizar Por Sortear Coisa de comer Pela internet Imagina se uma criança ganha E por algum motivo Isso, sei lá Quase mata ela Sabe Então isso não é legal Tipo Não vale a pena mesmo Sabe E aí eu Quem se ferra aqui é o camaleão, né Então justamente por isso Que eu não faço tipo de sorteio Do chocolate e tudo mais Tem gente Teve uns sorteios atrás Que eu mostrei um negócio de tempero A galera ficou louca Queria saber onde comprava Eu até falei aonde Mas eu não podia sortear E aqui a gente tem um Panchan Acho que eu estou colocando errado É aqui E aqui o Panchan Show, né Então deixa eu mostrar pra vocês O negócio do chocolate Que eu estava falando Inclusive, ó Você pode ver que ele está Um pouquinho com Esse branco daqui Está indo pra cá Justamente por causa desse negócio Do calor Que ele sofreu Mas não estragou Eu já experimentei Inclusive E não estragou Está show de bola Mas mesmo assim Por isso que eu não faço Tipo de sorteio Imagina Se acontece alguma coisa Eu já não ia me perdoar E também não quero que nada aconteça Com nenhum inscrito meu Mas quem sabe Mais pra frente Eu não posso fazer O sorteio dos brindes Sei lá Se eu comprar mais uma caixa Eu faço os brindes Eu acho que é mais justo Aí eu só mando o negocinho Mas o chocolate Realmente Eu não Não tenho nem como Eu fazer Um tipo de coisa dessa Por isso que eu não mexo com isso Então vamos Com mais um aqui Detonar esse chocolate aqui E aqui a gente vai Ah, vai ser o Pikachu, cara Que legal Nossa, o Pikachu está legal E aqui Pikachu Ah, que demais A gente já tem quatro E nenhum repetido até agora, velho Vou colocar uns amarelinhos assim Pra vocês irem vendo Como vai ficando Está sujando tudo aqui Mas tudo bem Tá Vamos pro próximo Então vamos Que tem mais caixas ainda Tem quatro Seis caixinhas Então vamos ver O que vai vir nessa Ah, essa aqui eu já tirei o negocinho Parabéns, camaleão Parabéns Enfim Como Reforçando o que eu disse Ela está sendo vendida No Pokémon Center No Japão Aqui no Brasil Você vai conseguir Talvez achar Em lojas de Produto Japonês Aqui em Curitiba Tem uma loja No Mercadão Na cidade Aqui no centro Talvez lá você consiga Em São Paulo Talvez Em lugares Que tenham também Esse tipo de loja Na Liberdade Talvez Não sei E Às vezes você pode até pedir Pra encomendarem Pra você Você compra pela internet Eu vou deixar o link De onde eu comprei Mas Enfim Olha como eu quero mostrar Como ficou o chocolate Está vendo Isso fica justamente Por causa do alumínio E como vai dando Aquela derretida O alumínio vai marcando Aqui No chocolate Então não fica Tão bonito Como é No caso Do Kinder Ovo Daqui Porque ele não passa Por esse processo De calor E tudo mais E aqui dentro Não tem erro Mesma coisa Então vamos ver O que vai ter Aqui dentro Acho que esse é o Froak É Froak é facinho De montar Acho que até O Ivalto Eu acho que foi O mais difícil Até agora O resto Será que foi fácil Tirei a cabeça Do Froak Eu acho que ainda Não consegui Encaixar muito bem Mas enfim Froak Cara Imagina a loucura Que isso seria Aqui no Brasil Então assim Sabe Talvez até sirva De incentivo Sei lá Pega esse vídeo Manda pra empresa Do Kinder Ovo Tá ligado Eu compraria Cara Eu compraria Vários lotes Porque eu Gosto dessas coisas Eu sou adulto Mas eu gosto dessas coisas Tipo Não sei como é Que é O processo burocrático Pra você fazer uma promoção Com Pokémon Mas eu tenho certeza Que Empresa nenhuma Ia se decepcionar Com certeza Isso eu tenho Muita, muita certeza Podia até ser esses Aqui Os prêmios Eles nem precisariam Fazer novos Mas sei lá Eu não tenho uma empresa Dessa Então eu não posso dizer Mas seria legal Fica ideia Então deixa eu tirar Esse plástico Todo aqui É que eu não quero Que ele desmonte Ou rache Aqui na mesa Senão vai pegar uma paçoca Como virou aqui Já Pronto Então Ah Um repetido Opa A gente já pegou Nem um repetido Mas pegou um Agora a chance Começa a ser alta De ser repetido Não vou conseguir Completar a coleção Tão cedo Será que eu vou ter Que pedir outra caixa Será? Mais outra Então aqui O Panchan Repetido É o irmão do outro Cara Mas eu já gostei De mais daquele Slowpoke Velho Eu tô olhando pra ele Como assim Cara É que não é É um pokémon Que você veja Sempre Nesse tipo de promoção E ainda Sei lá Eu deixei cair papel Aqui dentro Deixa Ah Eu vou Até que eu consegui Abrir certinho Outro repetido Pikachu Então como eu disse Agora Vai ser difícil Velho Vai faltar O Fênikin Ah Já derrubei A cabeça do Pikachu O Chespin Esse Pikachu Tava estranho Com a cabeça Daquele jeito Então mais um Pikachu Agora tem três Cara Tem que vir Pelo menos o Chespin E o Fênikin Pra combinar Se não Sei lá Cara Tá uma Tá uma Paçoca A minha mesa Tá cheia de coisa Velho Isso é muito divertido Então vamos abrir Aqui Olha Olha esse chocolate Como ficou E não tá Podre Nem nada Tá Tipo É por causa Daquela situação Que eu falei Mesma coisa Quando você coloca Na geladeira Já colocou O Kinder Ovo Na geladeira Coisa estranha Ou ovo de Páscoa Fênikin Legal Sujei um pouquinho Ele Mas depois eu vi Cara Que complicado Pra você ficar Aqui em pé Enfim Fênikin Cara Será que eu consigo O Chespin Será que eu consigo O Chespin Isso é demais Acho que não vem Nenhuma figurinha Dentro Ou algo do gênero Não Eu tava pensando Nisso Mas acho que não Essa empresa Faz de vários Teve do Animal Crossing Se eu não me engano Teve de muita coisa Muita coisa Essa empresa sempre faz Dessas Coisas Como assim Morar no Japão Ter o Kinder Ovo E a empresa Investir em todos Os desenhos E jogos do Japão Imagina Kinder Ovo assim Tem que ter bolsa Kinder Ovo Porque você vai ter Que comprar Se você curte Vários animes Então Ah, não creio Esse é o que eu mais queria Ainda bem que veio Dedene Ai, minha mão Tá toda suja Eu acho que Esse é desse lado Ou esse é desse lado Não, esse é desse lado Cara Que difícil E aqui E faltou O negocinho dele Esse é o que eu mais queria E eu tô louco Atrás de um Dedene Shine Mas eu quero com Quero eu capturar Dedene E a última Caixinha Lembrando que qualquer dúvida Pergunta aí no comentário O camaleão Vai responder Olha, aqui já tá Uma propaganda do Omega Rubi Alfa Safira Eles não perdem tempo Né Velho Vocês Sabe Assim Eu falo por todos Essas empresas Que investem Em coisas infantis Para de investir Nessas coisas De Tipo Nada contra Sabe Mas tipo Bem 10 Essas coisas Dos Estados Unidos Vão em busca De umas coisas novas Sabe A galera hoje Tem computador E tá na internet Tá informada Ninguém quer aquelas coisas Te garanto Que isso aqui Vem demais Que aquelas Coisinhas Nada a ver Que vem naqueles Kinder Ovo Na moral Então Sério Quem tiver vendo Cara Isso é demais É o último Deixa então Quebrar aqui Ele E T-t-t-t-t-t-t A Zernius Caramba Que difícil Caraca Sério mesmo Que esse daqui Vai ser assim De pôr Esse tá meio complicado Então Pessoal A bateria acabou Mas agora Eu tô Aqui mostrando Pra vocês Os hernius Os chifres Foram meio Chatos de colocar Qualquer Batida Vai soltar Então Se eu expor Isso aqui Algum dia Provavelmente Vou ter que colar Com alguma Cola Tipo Super Bonder Porque O encaixe Ele não Dá aquele Sabe Aquela Liga Então é mais Pra ficar Inquilibrado Mesmo Ali em cima Mas ele Fica de boa Até Mas é como Eu disse Qualquer Batida Ele vai Cair Enfim Pessoal Faltou Então eu vou mostrar Pra vocês Caiu Já Caiu Vai ficar Sem o chifre Vai ficar Sem o chifre Vou mostrar Pra vocês Qual faltou Faltaram Três Faltou O Chesp O Chedinja E o Zigzagoon O resto Todos Vieram Tem esse Ponto De interrogação Aqui Que eu não Sei O que é E depois Eu descubro Eu não sei O que é Mas tem um Ponto de interrogação Aqui Enfim Então Tecnicamente Da coleção Faltou Três Tá E aí Talvez Eu compre Outra caixa Talvez Não esse mês Mas mês Que vem Eu compre Outra caixa Eu acho Que eles vão Continuar Comercializando Essas caixas Ainda Enfim Talvez Eu compre Mais uma caixa Pra tentar Pegar um Dos três Ou os três Não sei A gente pegou Repetido Então O Pikachu E o Panchan Se não tivesse Vindo repetido Ia faltar Só um Só um Incrível Mas enfim Tudo bem Não tem problema E é isso pessoal Qualquer dúvida Pergunte nos comentários Como muita gente Me pergunta Camaleão Vende no Brasil Cara Eu não sei Só você indo Em alguma loja Desse gênero Que vende Coisa no Japão Camaleão Eles aceitam Boleto Não Você tem que ter Uma conta no Paypal Ou cartão internacional Para eles aceitar Um cartão de crédito Internacional Para eles aceitarem Esse tipo de pagamento Se não Não rola Outra coisa Camaleão Deixa eu ver Que vocês podem me perguntar Às vezes vocês me perguntam Umas perguntas Que nem eu sei a resposta Sei lá Tem chance de vir Estragado Deve ter Provavelmente Como qualquer outro produto Que no Brasil Que às vezes Corre o risco De vir estragado Mas Não é o caso Desse Só está Como eu te falei Como ele ficou Provavelmente Ele veio dentro De uma caixa de papelão Além daquela Ele não veio Só naquela Às vezes Se ele estivesse vindo Só naquela Que não dá para fazer Talvez nem isso Tinha acontecido Mas ele veio dentro De uma caixa de papelão Então imagina Como ele não Tipo Lá do Japão Até aqui Demorou Três semanas Para chegar Então imagina Tipo E o calor que estava Eu estava pensando Nesses dias Eu estava fazendo Tanto calor Que eu estava pensando Poxa Aqueles chocolates Que eu ia fazer Um unboxing Para o pessoal Vai vir Muito esquisito E foi o que aconteceu Tipo Veio até Meio estranho Alguns Mas está Está legal É aquela Mesma reação De quando você Coloca Na geladeira Fica com aquela Sensação De meio Apagado Chocolate Ou Quando você Coloca um pouco No microondas Às vezes Eu gosto De derreter Ele Que fica gostoso Mas enfim É isso Tá Então Qualquer dúvida Pergunte para mim Nos comentários Eu vou poder Tentar responder E vamos cruzar os dedos Talvez eu faça Mais um unboxing E o que você vai fazer Com os repetidos Camaleão Bom pessoal Se eu fazer mais uma caixa Que eu pretendo fazer Aí os repetidos Que vier Eu vou sortear Pode ser Eu pretendo fazer Só que Para isso acontecer Vocês tem que continuar Assistindo os vídeos Do Camaleão Porque senão Eu não consigo comprar Tá Até consigo Mas enfim Vocês entenderam né E Então Continua assistindo Os vídeos do Camaleão Que logo logo Eu trago mais uma caixa dessa E os repetidos Que vier Eu vou sortear Para vocês Tá bom Eu acho isso legal Só não vou sortear Esses dois Agora Porque é muito pouquinho Aí eu faço Um sorteio Assim Mais Mais grande E Com Relacionado A esses Pokémonzinhos aqui E Deixa a dica Aí também Para qualquer Empresa Sei lá Eu já estava comentando Isso lá No Facebook Agora Na Antártica Deveria voltar Com o Guaraná Com a Solinha Kinder Ovo Podia mexer um pouquinho Com isso Não custa nada Só fica forçando A barra A gente é criança Também A gente quer Tá bom E é isso pessoal O Manel vai ficando por aqui Um abraço amigos E fui Porque esse Slowpoke Tá muito da hora Falou pessoal Tchau Tchau